Vai pra cima, vai pra cima pra tentar decidir, logo de uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por estarmos juntos, está apenas começando, amanhã às oito e meia da manhã a estreia do futebol masculino, Brasil e Alemanha direto de Yokohama, onde o Brasil foi pentacampeão, os dois que decidiram a última Olimpíada, você fica agora com a programação da Globo, mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, Olimpíadas na Globo. Despertando o melhor de nós. Brasil! A transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio na Globo é um oferecimento de Bradesco. Abra sua conta e encargue o futuro. Novo Nívia Facial Hidratante em Gel. Netflix, séries do mundo todo em um só lugar. E Budweiser, mais do que patrocinador, parte da história. Bom dia, São Paulo. Ofrecimento, Feelcare. Quem ficou de olho no Bom Dia São Paulo ontem até o finalzinho do jornal sabia que a gente hoje ia começar um pouco mais tarde. Ficou ligadinho no jogo aí da seleção feminina de futebol? Que delícia ganhar de 5 a 0, né? Que maravilha começar então os nossos Jogos Olímpicos desse jeito. Ontem teve também softball, mas daqui a pouco o Alessandro Jodar conta tudinho sobre as Olimpíadas pra vocês. Sexta-feira é a abertura oficial, tá? E eu já vou adiantando que daqui em diante, pelos próximos dias, o horário do Bom Dia São Paulo vai mudar um pouquinho. Às vezes a gente vai te contando para e passo, tá? Amanhã, seis da manhã, normal. A gente vai acabar um pouco antes ou vai começar mais cedo. Enfim, a gente vai te contando dia a dia. Mas hoje, quarta-feira, prazer imenso estar aqui com vocês. Sete horas e um minutinhos, nove graus na capital paulista. E a cidade de São Paulo define como 80% ali a meta de vacinados com primeira dose pra reabrir os parques e os clubes em horário normal. Esse é o assunto do Marcelo Pereira, que hoje vai passear no Mirapuera. Essa pauta tá bacana pra você, hein, Marcelo? Bom dia, meu amigo. Bem-vindo. Bom dia, Michele. Pois é, e como tá bacana, é a minha segunda vez em toda a minha vida aqui no Parque Ibirapuera. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa extensão aí do horário, esse aumento, a ampliação do horário de funcionamento. E por aqui, a galera tá animadíssima, mesmo diante desses nove graus. Correndo, pedalando, o pessoal tá animado. Daqui a pouco a gente vai mostrar o movimento por aqui. E, claro, vamos ver se o pessoal tá respeitando as medidas de distanciamento aqui no Parque Ibirapuera. Prepare o frio, Michele. Eita, todo encolhidinho aí, né? Você não tá fazendo exercício. Agora, vi uma turma ali correndo sem máscara. Gente, usa máscara. É pra fazer exercício físico ainda com a máscara. Valeu, Marcelo. Daqui a pouco a gente volta contigo com as tuas informações. Serviços por aplicativo, ó. Podem ficar mais caros na capital. Carol Yanely explica pra vocês por quê. Carol, bom dia, bem-vinda. Oi, Michele. Bom dia pra você. Muito obrigada. É isso mesmo, viu? Essa nova taxa já foi aprovada na Câmara dos Vereadores. Ainda aguarda a aprovação, ou não, do prefeito da cidade, que já sinalizou que deve sim aprovar. Daqui a pouco eu volto e eu conto pra vocês como é que pode impactar no nosso bolso, no bolso do usuário. Até já, já, Michele. Combinadíssimo, então, Carol. E aí a gente falando, assim, impacto mais na conta, né, no bolso do consumidor, todo mundo já fica preocupado. Ah, não, de novo. Bom, daqui a pouco a gente explica com a Carol em detalhes isso pra você. E a minha amiga Cristina Maiomi, hoje foi passar frio, né? Com o pessoal que tá aí andando no transporte público e tá frio por aí, né, Cris? Eu sei que você sofre com essa friaca. Bom dia, bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Michele. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Hoje eu fui premiada, viu? Queria ganhar por minuto que estou passando frio. A gente vai falar um pouquinho dessas temperaturas. Tá menos frio que ontem, mas pra mim ainda tá bastante frio. A gente tá aqui na Estação Socorro, zona sul da capital, uma região bastante fria. E a gente percebe que a galera tá chegando bem agasalhada, viu? Quem passou frio ontem ficou esperto e veio bem, com o casaco bem reforçado hoje, Michele. É isso aí, né? Não pode vacilar da bobeira, não. Obrigada, Cris. E cuida aí. Daqui a pouco a gente volta com as suas informações. Olha, em São José do Rio Preto, as pessoas a partir de 31 anos de idade começam a ser imunizadas. Hoje, André Modesto nos presenteando aí com essa informação boa de vacinação pra turma mais jovem. E o dia já tá bonito por aí, né? Tem um solzão. Bom dia, meu amigo. Bem-vindo. Oi, minha amiga. Obrigado. Bom dia a você. Bom dia a todos. É, o dia tá bonito por aqui. Que o sol venha a esquentar porque continua friozinho por aqui. Como você disse, então a fila andou em Rio Preto. Quem tem 31 anos vai se vacinar hoje. Mas a Prefeitura tá de olho em quem precisa tomar a segunda dose. O pessoal anda fugindo, viu? das unidades de saúde pra tomar a segunda dose, Michele. Beleza, André Modesto. Com as suas informações, a gente volta aí em instantes falando da vacinação no Noroeste Paulista. De olho aí no céu de São Paulo, região da Avenida Paulista. Por lá, quem trafega, roda no trânsito, vai muito bem. Sete horas e cinco minutos. Tá tranquilo ainda. Já o pessoal que tá ali na Aricanduva, no viaduto engenheiro Alberto Badra, tá no perrengue só, né? Tá travado. Não dá nem pra seguir ali no sentido da marginal do Rio Tchete. Daqui a pouco a Thaís Luquez detalha pra vocês o que que tá rolando no trânsito pela capital paulista, tá? Bom dia, muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença e a sua companhia hoje, nessa quarta-feira, aqui conosco do Bom Dia São Paulo. Gente, a Prefeitura de São Paulo confirmou a volta às aulas na rede municipal para o dia 2.